E aí galera, rapaziada do canal, review aí dos chumbos estrela de prata É lá da CEL12 Brasil, acabei de receber aqui nosso amigo Cleverson Calibre 9mm, chumbo de 75 grãs, 108 e 124 grãs Vamos conferir o material Tá aí galera, já abri aqui, chumbo estrela de prata, 124 grãs Meu amigo, e uma bola de chumbo Vamos ir pra aqui, que chumbo bom é esse, galera E esse aqui vai fazer um estrago 124 grãs Muito bem acabado Aqui ó, 75 grãs Ele vem com uma saiazinha Chumbo bem leve, muito bom mesmo Chumbo bacana mesmo, bem feito galera, vai Efeito, esse aqui é de 108 O 600, perdão 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 O 600, perdão